Estava de fora da roda para entrar. Logo que você começou a ganhar seus primeiros prêmios de atriz, tudo isso, as pessoas acabavam sempre se remetendo a Dersi Gonçalves. Falavam que tinha um certo escracho, no melhor sentido, comum entre o seu jeito de interpretar e o dela. Você via esse ponto comum? Você acha que existe ainda? É, eu acho que de alguma maneira deve existir, porque a gente não tem muitas comediantes, né? São poucas, se você comparar, principalmente com o temperamento do brasileiro em geral. Eu acho que na vida da gente, as pessoas têm uma tendência a ver as coisas com humor mais do que um alemão, digamos. Quando você vai ver um filme alemão, você espera alguma coisa. Mesmo que tenha escrito comédia alemã, você já sabe mais ou menos o que é que... Agora, se você vai ver uma peça de teatro e revista brasileiro, ou mesmo um filme nacional, a expectativa é que tenha algum momento de humor. Eu acho que isso é meio assim. E apesar disso, é uma coisa curiosa, e que eu volto e meia penso e tento descobrir porquê, eu acho que nós temos poucas comediantes mulheres. Você pode ver que é uma coisa preconceituosa, que o humor é uma coisa masculina, que o humor se cospre, senta de perna aberta, fica feia, coisas que normalmente não fica bem para uma mulher. Mas acho que uma explicação um pouco rala, assim, para... Entendeu? Então, como a Dercy é uma comediante extraordinária, e não surgem muitas toda hora, acabam me comparando com a Dercy. Se você for procurar, deve ter alguma coisa. Você viu alguma coisa? Mas no início da carreira era engraçado, porque todo mundo dizia não só que eu parecia, como eu imitava ou tal. E a primeira vez que eu vi a Dercy, por exemplo, você estava falando de prêmios, eu já tinha ganho o Molié, já tinha feito o Trat Milhão. A primeira vez que eu assisti a Dercy, eu já tinha acabado a temporada até do Trat, quer dizer, eu já tinha feito três, quatro espetáculos. Regina, o que você achou dela? Fiquei emocionadíssima. Eu chorei do começo até o final do espetáculo, mas que nem uma louca, assim. Eu vi uma peça que, por acaso, também era muito boa, depois eu vi outras coisas que nem eram tão... Talvez não tivesse me emocionado tanto. Essa peça que eu vi, ela fazia uma garotinha, vestida de marinheira, assim. Chegava de viagem na primeira cena. É, que o pai era um grande cientista, e ela resolvia ter um filho com um cara que achava que ia ser o filho do cara mais inteligente, que o pai era um prêmio Nobel, né, e esse cara também. E o cara era casado, tinha uma família e tudo. E era bárbaro o jeito que ela falava, era moderna. Ela falava para a mulher do cara e tal. Não, eu só quero ter um filho com ele, eu só quero trepar com ele, eu não quero casar. E com o vestidinho de marinheira, e uma certa altura ela tirava a roupa, ficava de peito de fora, porque ele não queria comer ela nunca. O tempo todo ela ficava insistindo e fazia assim, ele nem beijava, nem fazia nada. E aí ela ficava impaciente, aí ela levantava a saia, ela tirava a roupa, assim, ficava pulando na frente dele para ver se ele ficava com tesão e tal. E eu nunca tinha visto uma coisa tão livre, assim, tão forte, e o jeito que ela fazia. Ela tinha setenta e tantos anos, ela ficou pelada pulando na frente e falava assim, me beijo, eu adoro você, eu sou louca por você. Puta, eu chorei pra caramba, assim, fui louca, achei a coisa mais linda do mundo. Tchau, 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 tchau.